Oi, turminha do Pré-1! E aí, animados para a nossa aula de hoje? Gostaram dessa linda história que a gente contou na aula anterior? Como é o nome dessa história? Caxinhos Dourados e os Três Ursos. Muito bem, Pré-1! Então, hoje, para a gente dar continuidade, primeiro eu já quero pedir que vocês coloquem aí, né, o caderno de vocês, lápis e borracha, para a gente poder fazer nossas atividades de hoje. E fica aí de pé, que nós vamos cantar uma música bastante conhecida já nas nossas aulas, né, a nossa música de acolhida. Vamos lá? Olá, amiguinho, como vai? Olá, amiguinho, como vai? Um abraço apertado, um beijinho, cafuné, bate a mão, roda, roda e bate o pé. De novo! Olá, amiguinho, como vai? Olá, amiguinho, como vai? Um abraço apertado, um beijinho, cafuné, bate a mão, roda, roda e bate o pé. Muito bem, Pré-1! Ontem, na aula anterior, né, a gente terminou, vocês escrevendo o nome do animal que aparece na história. Que animal é esse? Urso. Eu tenho aqui a plaquinha, ó, com esse nome, urso. Na nossa primeira questão, pede assim, vamos ler. Eu vou ler aqui, leiam aí comigo, ó. Urso. Escreva essa palavra em seu caderno. Então, olhando aqui minha fichinha, escreva aí, escreva aí essa palavra no seu caderno. Nesse momento, se você precisar, pode pedir ajuda ao adulto que está aí lhe auxiliando, tá bom? Pronto! Número 1 é escrever essa palavra, urso. Ok? Muito bem! Agora que você já escreveu essa palavra aí, nós vamos fazer a questão 2. A questão 2 pede assim, qual a primeira letra dessa palavra? Hum, eu não vou dizer o nome, não! Eu quero que você coloque aí. Faz, né, o número 2 e ao lado já coloca essa letrinha aqui, porque eu sei a sua professora e seu professor sabe que é a resposta, tá bom? Depois, ainda no 2, diz assim, e a última? Ó, a palavra inicia aqui, a gente passa o dedinho até o final e observa aqui essa última letra. Então, escreve aí qual é essa última letra. Hum, muito bem, pré 1! Vamos agora para a questão de número 3. ver? Observa aqui, deixa eu pegar aqui, caixinhos dourados. Caixinhos dourados tem os cabelos loiros e cacheados. E o seu cabelo, como é? De acordo com suas características, faça um desenho representando você. Então, nessa terceira questão, você vai fazer o seu desenho. Quando eu digo com suas suas características, é do jeito que você se vê aí no espelho, tá bom? Veja, meu cabelo, ele é igual de caixinhos dourados? Não! Meu cabelo, ele é castanho e liso. Então, se eu fosse fazer o meu desenho, eu ia fazer de acordo com o meu desenho, né? Então, cada um aí desenha de acordo com o que você é, como você é, tá bom? Pré 1! Faz teu desenho bem bonito, depois pode pintar, tá bom? E ao terminar a atividade do dia, que a gente termina na terceira questão, o que é que a gente faz? Escreve o nome. Isso mesmo! É como a gente tivesse ali o quê? Assinando, né? Que foi você que fez essas atividades. Então, é muito importante fazer as atividades e no final escrever o seu nome. Muito bem, Pré 1! E assim, já terminou. Mas é só por hoje, tá bom? Na próxima aula, a gente continua. Um beijo, Pré 1! E até mais!